Excelência, necessidade e vantagens do santo sacrifício da missa. Grande paciência é necessária para suportar a indiferença que a maioria dos batizados na igreja católica tem pela santa missa e eles rescendem ateísmo e são o veneno da piedade. Pensam eles. Uma missa a mais, uma missa a menos, que importa? Já é bastante ouvir a missa nos dias de festa. A missa de tal padre é uma missa de semana santa, quando ele surge no altar eu fujo da igreja. Esses que assim falam deixam perceber claramente que pouco ou nenhuma estima tem pelo santíssimo sacrifício da missa. Sabeis, na realidade, o que é a santa missa? É o sol da cristandade, a alma da fé, o centro da religião católica apostólica com a sede em Roma, a que tendem todos os seus ritos, todas as suas cerimônias, todos os seus sacramentos. Em uma palavra, é a essência de tudo o que há de bom e belo na igreja de Deus. Por isso, caros espectadores, meditem bem tudo o que vou dizer-vos nesta instrução. Excelência do santo sacrifício da missa. É uma verdade incontestável que todas as religiões existentes desde o começo do mundo, tiveram sempre algum sacrifício como parte essencial do culto devido a Deus. Mas porque essas religiões eram vãs ou imperfeitas seus sacrifícios também eram vãos ou imperfeitos. Totalmente vãos eram os sacrifícios do paganismo, e nem acode ao Espírito falar sobre eles. Quanto ao dos hebreus, eram imperfeitos. Se bem que professassem, então, a religião verdadeira, seus sacrifícios eram podres e defeituosos, como qualifica São Paulo. Não podiam, assim, apagar os pecados nem conferir graça. Só o sacrifício que temos em nossa santa religião à santa missa é um sacrifício santo, perfeito, e em todo sentido, completo. Por ele, cada fiel honra dignamente a Deus, reconhecendo, a tempo, o próprio nada e o supremo domínio de Deus. Davi o chama sacrifício de justiça, tanto porque contém o justo dos justos e o santo dos santos, ou melhor, a própria justiça e santidade, como porque santifica as almas pela infusão das graças e abundância dos dons que lhes confere. Primeira excelência, o sacrifício da santa missa é o mesmo que o sacrifício da cruz. A santa missa é um sacrifício tão santo, o mais augusto e excelente de todos, e a fim de formardes uma ideia adequada de tão grande tesouro, vou explicar sucintamente apenas algumas de suas excelências divinas, pois dizê-las todas é um empreendimento superior à minha inteligência. A principal excelência do santo sacrifício da missa consiste em que se deve considerá-lo como essencialmente o mesmo oferecido no calvário sobre a cruz, com esta única diferença, que o sacrifício da cruz foi cruento e só se realizou uma vez e que nessa única oblação Jesus Cristo satisfez plenamente por todos os pecados do mundo, enquanto que o sacrifício do altar é um sacrifício incruento, que se pode renovar uma infinidade de vezes, e que foi instituído para nos aplicar especialmente esta expiação universal que Jesus por nós cumpriu no calvário. Assim, o sacrifício cruento foi o meio de nossa redenção, e o sacrifício incruento nos proporciona as graças da nossa redenção. Um abre-nos os tesouros dos méritos de Cristo nosso Senhor, o outro nos dá para os utilizarmos. Notai, portanto que na missa não se faz apenas uma representação, uma simples memória da paixão e morte do nosso Salvador, mas num sentido realíssimo, o mesmo que se realizou outrora no calvário aqui se realiza novamente, tanto que se pode dizer, a rigor, que em cada santa missa nosso Redentor morre por nós misticamente, sem morrer na realidade, estando ao mesmo tempo vivo e como imolado, um cordeiro de pé, como que imolado. No santo dia de Natal, a igreja nos lembra o nascimento do Salvador, mas não é verdade que ele nasça nesse dia. Nos dias da Ascensão e Pentecostes, comemoramos a subida do Senhor Jesus ao céu e a vinda do Espírito Santo, sem que, de modo algum nesses dias o Senhor suba ainda ao céu, ou o Espírito Santo desça visivelmente à terra. A mesma coisa, porém, não se pode dizer do mistério da Santa Missa, pois aí não é uma simples representação que se faz, mas sim, o mesmo sacrifício oferecido sobre a cruz, com efusão de sangue, e que se renova de modo incruento, é o mesmo corpo, o mesmo sangue, o mesmo Jesus, que simula hoje na Santa Missa. A obra de nossa redenção aí se exerce. Este santo sacrifício realiza, opera o que foi feito sobre a cruz. Que obra sublime! Ora, dizei-me sinceramente se, quando ides igreja para assistir à Santa Missa, pensásseis bem que ides ao Calvário assistir à morte do Redentor, que diria alguém que vos visse aí chegar numa atitude tão pouco modesta? Se Maria Madalena fosse ao Calvário e se prostrasse aos pés da cruz vestida, perfumada e ataviada como em seus tempos de desordem, quanto não seria censurada? E que se dirá de vós à Santa Missa como se fósseis a uma festa mundana? Que aconteceria, sobretudo se profanasseis este ato tão santo, com gestos, risadas, coxichos, encontros sacrílegos? Digo que, em qualquer tempo e lugar, a iniquidade não tem cabimento, mas os pecados que se cometem na hora da Santa Missa e na proximidade do altar, são pecados que atraem a maldição de Deus e maldito aquele que realiza com negligência a obra do Senhor. Meditai seriamente sobre esse assunto. Outras maravilhas, porém, vou desvendar-vos de tesouro tão precioso. Segunda Excelência, o sacrifício da Santa Missa tem por sacerdote o próprio Jesus Cristo. Depois de dizer que o sacrifico da missa é o mesmo sacrifício da cruz e não uma cópia, era de imaginar que não se poderia encontrar prerrogativa melhor. O que o torna, entretanto, mais sublime é o fato de ter como sacerdote o próprio Deus feito homem. Três coisas, certamente são para considerar no santo sacrifício, o sacerdote que oferece, a vítima oferecida e a majestade divina a quem se oferece. Ora, três considerações, o sacerdote que oferece é um homem Deus, Jesus Cristo, a vítima e a vida de um Deus, e não se oferece a outra em senão Deus. Reanimai, portanto, a vossa fé, e reconhecei no Padre que celebra a pessoa adorável de nosso Senhor Jesus Cristo. É ele o principal oferente, não só porque instituiu este santo sacrifício e lhe dá por seus méritos a eficácia, mas porque se digna, em cada Santa Missa e para nosso benefício, mudar o pão e o vinho em seu santíssimo corpo e preciosíssimo sangue. Eis porque a maior excelência da Santa Missa consiste em ter por sacerdote um Deus feito homem. E quando virdes o celebrante no altar, sabei que sua maior dignidade é ser o ministro deste sacerdote invisível e eterno que é nosso Redentor. Daí vem que o sacrifício não deixa de ser agradável a Deus, ainda que o Padre celebrante seja um pecador, visto que o principal oferente é Cristo nosso Senhor e o Padre seu simples representante. Do mesmo modo, aquele que dá esmola pela mão de um servidor, é verdadeiramente o principal autor do benefício, e ainda que o servo fosse um celerado, se o patrão é um justo, a esmola é santa e é meritória. Bendito seja Deus que nos deu um sacerdote infinitamente santo, a própria santidade, o qual oferece ao Pai Eterno este divino sacrifício, não só em todo lugar, pois hoje a fé está difundida em toda parte, mas também em todo tempo, todos os dias e mesmo a toda hora. Agora, graças a Deus, o sol se levanta para outras regiões, quando para nós desaparece. A toda hora, portanto em qualquer parte da terra, este Santíssimo Sacerdote oferece seu corpo, seu sangue, todo o ser ao Pai, por nós, e o faz tantas vezes quantas missas se celebram em todo o universo. Que tesouro imenso! Que mina de inestimáveis riquezas possuímos na Igreja de Deus! Felizes de nós se pudéssemos assistir devotamente a todas as santas missas! Que capital de méritos amontoaríamos! Que abundância de graças nesta vida, e que grau de glória na outra nos proporcionará a devota e amorosa assistência a tantas santas missas! Mas que, digo, assistência? Os que assistem à missa, à Santa Missa, não fazem apenas o ofício de assistentes, mas também o de celebrantes e pode-se chamá-los sacerdotes, deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes, que reinam sobre a terra. O sacerdote que oficia é como ministro público da Igreja inteira, é o mediador de todos os fiéis, e especialmente daqueles que participam da Santa Missa, junto do sacerdote invisível que é Jesus. Com Cristo, ele oferece ao Eterno Pai, em seu nome e em nome de todos, o resgate precioso da redenção dos homens. Não está, porém, sozinho nesta santa função. Todos os que assistem à Santa Missa, concorrem com ele no oferecimento do sacrifício. Assim, voltado para os fiéis, o sacerdote diz, Orai, meus irmãos, para que o meu sacrifício, que é também o vosso, seja agradável a Deus. Estas palavras que o sacerdote profere são para nos dar a entender que, com quanto desempenha ele o papel de ministro principal, todos que ali assistem com ele oferecem a grande vítima. Quando assistis à Santa Missa, fazeis, portanto, de certo modo, o ofício de sacerdote. Que dizeis agora? Ousaríeis ainda assistir à Santa Missa, sentados, tagarelando, olhando para um e outro lado, e contentando-vos de recitar, bem ou mal, umas preces vocais, sem levar em conta o ofício de tanta responsabilidade que exerceis, o ofício de sacerdote? Ah! Não posso evitar exclamar aqui, ó, mundo insensato que nada compreende de tão augustos mistérios. Como é possível permanecer ao pé dos altares com o espírito distraído e o coração dissipado, num momento em que os anjos e santos se absorvem em admiração e temor à vista de tão maravilhosa obra? Terceira Excelência, a palavra de um homem opera o sacrifício. Admirai-vos, talvez, de me ouvir dizer que a missa é uma obra maravilhosa? E não é, com efeito, inefável maravilho que opera a palavra de um humilde sacerdote? Que língua angélica ou poderia explicar poder tão excessivo? Quem jamais pôde imaginar que a palavra de um homem, que não tem naturalmente a força de levantar da terra uma palha, receberia da graça o poder surpreendente de fazer descer do céu o Filho de Deus? Aí está um poder maior que o de transportar montanhas, esgotar o mar e abalar os céus, poder comparável, de certo modo, aquele primeiro fiat com que Deus fez surgir do nada todas as coisas, e que pode mesmo parecer sobrepujar, em outro sentido, aquele fiat pelo qual a Virgem Santíssima atraiu a seu seio o Verbo Divino. A Virgem Maria nada mais fez que fornecer a matéria do corpo de Cristo dela formado, isto é, de seu puríssimo sangue, mas não por ela nem por sua operação, enquanto que a voz do sacerdote, sendo instrumento de Cristo no ato da consagração, o reproduz de um modo novo e admirável, quer dizer, sacramentalmente, e isto, em todas as consagrações. O bem-aventurado João, o bom de Mântua, levou um eremita, seu companheiro, a compreender esta verdade. Este não conseguia persuadir de que a palavra de um padre tivesse o poder de mudar a substância do pão, no corpo de Jesus Cristo, e a do vinho em seu sangue, e o que é mais deplorável, tinha cedido a essa tentação diabólica. O servo de Deus percebeu o erro do companheiro e, conduzindo-o à beira de uma fonte, a encheu de água uma taça e deu-lhe de beber. Depois de sorver toda a água, o outro confessou que jamais, em toda a sua vida, provaram um vinho tão delicioso. Então João, o bom, disse-lhe, não vedes o milagre, meu querido irmão? Se, por meio de um miserável como eu, a água se mudou em vinho pela onipotência divina, quanto mais deveis crer, por meio das palavras do sacerdote, que são palavras de Deus, que o pão e o vinho mudam-se no corpo e sangue de Jesus Cristo? Quem ousaria jamais por limites à onipotência de Deus? Bastou isso para dissipar o engano do eremita, que, expulsando de seu espírito toda dúvida, fez grande penitência por seu pecado. Um pouco de fé, mas de fé viva, e confessaremos que inúmeras são as prodigiosas prerrogativas contidas neste admirável sacrifício. Aí veremos, com admiração, renovar-se a toda hora este prodígio da sagrada humanidade de Jesus Cristo presente em milhares e milhares de lugares, e gozando, por assim dizer, de uma sorte de mensidade que não possui nenhum outro corpo, e só ela reservada, em recompensa do sacrifício de sua vida que ele fez a Deus Altíssimo. Um espírito, falando pela boca de uma pessoa, fez com que um judeu incrédulo compreendesse esta verdade, por meio de uma comparação material e grosseira. O homem achava-se numa praça com muitas pessoas, entre as quais a mulher possessa. Nesse momento passou um padre que levava o santo viático a um doente. Todos os presentes se ajoelharam e prestaram homenagem ao Santíssimo Sacramento. Só o judeu ficou imóvel e não deu sinal algum de respeito. Vendo isso, a mulher levantou-se furiosa, arrancou-lhe o chapéu e deu-lhe um vigoroso bofetão, dizendo-lhe, e desgraçado, por que não te prostras diante do verdadeiro Deus presente neste divino sacramento, que Deus, replicou o judeu. Se fosse verdade, a consequência seria haver muitos deuses, pois, ao celebrarem a Santa Missa ele estaria em cada um dos vossos altares. A estas palavras, o espírito, que habitava naquela mulher, tomou um crivo e opondo-se ao sol, disse ao judeu que olhasse os raios filtrando-se pelos buracos. Em seguida juntou-o, diz-me, judeu, há então muitos sóis passando pelas aberturas deste crivo, ou um só? E a resposta do judeu de que não havia senão um sol, a mulher replicou. Por que te espantas, então, de que Deus, feito homem e feito sacramento, possa ter, por um excesso de amor, uma presença real e verdadeira sobre vários altares, permanecendo, no entanto, uno, indivisível e imutável? Foi o suficiente para confundir a incredulidade do judeu, que por esse raciocínio se viu constrangido a confessar a verdade de nossa fé. Ó Santa Fé! Há apenas um raio de tua luz, e exclamaremos com fervor, quem ousaria estabelecer limites à onipotência de Deus? Nesta grande concepção que tinha do poder de Deus, Santa Teresa dizia, muitas vezes, que quanto mais sublimes eram os mistérios de nossa fé, e profundos impenetráveis à nossa inteligência, com tanto mais força e felicidade neles acreditava, sabendo bem que Deus Todo-Poderoso pode fazer prodígios infinitamente maiores. Reanimai, espontanearmente, vossa fé e confessai que este divino sacramento é o milagre dos milagres, a maravilha das maravilhas, e que sua maior excelência consiste em ultrapassar nossa pobre inteligência. E tomados de admiração dizei e repeti muitas vezes, ó! Que grande tesouro! Que imenso tesouro! Se, porém, sua excelência prodigiosa não vos comove, que vos toque, ao menos, sua soberana necessidade. Não se esqueça de se inscrever! Nos ajude dando um like para que possamos evangelizar ainda mais! Obrigado!